Eu não sei, foi uma aventura gíria, sem dúvida. Foi? Isso foi? Foi interessante. É um bocadinho agridoce. Foi um bocadinho agridoce porquê? Então, porque foi uma experiência interessante, mas... Mas apaixonou-se. Dava, estava... Chegou a pensar que dava, não era? Chegou a pensar que dava. Sei, eu gostei da Eliana. Eu gostei, eu gostei. Não a nego. E, por outro lado, acho que houve demasiados problemas, demasiadas emoções negativas, demasiado drama em situações que não era para haver e que depois, de certa maneira, tornaram a nossa relação completamente inviável e não me arrependo de ter terminado a relação, portanto... Não houve muito ruído à vossa volta também? Também. Que também baralhou, que baralhou muitas coisas. Talvez, não sei, se foi isso o principal. Não sei, acho que quando uma relação não está a funcionar, temos que responsabilizar as pessoas que estão na relação. Tudo o resto pode ter alguma influência, mas não sei se foi por todo o ruído que havia no exterior que a nossa relação não funcionou. E, a seguir, o ruído continua, porque, entretanto, o Dave foi envolvido noutras histórias que eu não sei se foram verdade ou não. Não, teve, depois, a seguir, e para as cenosses, teve relações que se tornaram muito mediáticas. Pronto. O envolvimento com a Ana Águas, que foi pintado... Era esse o ruído que eu estava a referir. De certa forma... Mas aconteceu ou não? Não aconteceu nada. Nunca houve nada nesse sentido. Portanto, foi uma narrativa que é completamente fictícia. Nunca me envolvi com a Ana. Depois, com a Soraya Araújo, não namorámos, mas envolvemos. Tivemos uma... Uma proximidade. Tivemos uma proximidade. Tivemos alguma coisa. Pronto. Não é. Na verdade, a única relação que eu tive, assim, mais sólida, depois dos casados à primeira vista, foi há quatro anos. Com alguém que não era conhecido? Com alguém que não era conhecido, exatamente. Ajuda muito. Ou não? Sim. Portanto, não ficou nada com a Eliana? Não. Nem sequer... Olá, estás boa? Ah, neste momento, não tenho curiosidade para saber como é que ela está, sequer. Não tenho, assim. De maneira muito crua, não. Não. Portanto, sinceridade, não é? E com os outros concorrentes fica alguma coisa? Ou com os outros participantes fica alguma coisa? Ou não? Sim. Mantenho, assim, uma relação de amizade com a Daniela, com o Cláudio, com a Graça, com o Zé Luís e mantenho algum contacto, assim, com o Dr. Alexandre Machado.